Música O que a gente faz para criar propriedade? Ó, tanto faz, a gente pode sentar todo mundo aqui na mesa, não só de cadeirinha, nem de anos, nem... O que você sentiu que tem com o caquinha, eu acho que todo mundo precisa de licença. Eu também, essas coisas que eu falei para vocês, a gente se dá essa permissão. Não é porque assim, a gente fala de robôs, não é porque ele trouxe uma informação de que os professores da rede municipal, agora em vez de usar o diário, titular, sim, usar os tábicos. E é uma mudança em decorrência das novas tecnologias. Porque eu penso que o aluno, que faz elas para a tecnologia, está muito mais avançado do que nós, professores. Eu penso que a escola só está avançando, a gente fala muito da escola, mas esse garoto da periferia, quando está sempre em contato com ele, ele já conhece isso. Eu não conheço, sou eu, professora. E aí, o que eu estou percebendo, identificando lá na escola, é que tem um professor que está desesperado com essa questão do tablet. E assim, não é um tablet para cada professor, são 13 tablets, numa escola municipal que tem mais de... tem 600 alunos e 80 professores. E aí, as pessoas têm que se organizar com isso, com o que vai usar. E a gente percebe que o papel do Estado, ele está oferecendo, mas ele não está oferecendo em grande quantidade. Não é um tablet para cada professor, não tem 80 professor, e o professor trabalha lá no período, trabalha em outra escola, e ele tem que se organizar com os dois tablets. E aí, o espaço com o destaque que o pessoal vai dar, do aspecto de controle também, né? Ou seja, as ferramentas, elas não são neutras. Aí o debate que a FIC traz, enfim, que esse curso traz, eu acho que é justamente colocar isso na centralidade. Aí eu vejo a relação dessa questão com todos os direitos, inclusive o direito da vida, a moradia, a própria lógica de direitos, né? Enfim, eu acho que aí é o centro, porque a forma de fazer, eu acho que alguém já discutiu isso aqui, né? É, independe, por exemplo, se você vai usar um computador, ou se você vai fazer trabalho de campo com as crianças, ou seja... Não vai alterar por si só a calorias da aula, vai melhorar ou não, enfim, né? Mas eu acho que é a forma de tratamento, né? E eu acho que aí, uma coisa concreta, nós estamos vivenciando uma outra época histórica, assim, uma outra fase, enfim, né? Tem um aspecto que são corretos. Inclusive, isso que você falou, os alunos, no geral, o mundo já vive nessa realidade, né? Enfim, agora é discutir o que esse espaço, que é uma coisa que se assume uma certa concretude, ele vai significar, porque é um espaço em disputa, né? Eu acho que aí, essa coisa da FIC, se coloca aí no campo de uma democratização de ferramentas que podem aumentar a exclusão, ou que podem ser instrumentos agregados a outros instrumentos de emancipação humana, enfim. Eu acho que o debate que o Salomão levantou de um gancho é nesse sentido. É o paradoxo, por exemplo, isso que, aparentemente, é só uma questão de funcionalidade, do diário, de sala, de modernizar e tal, tem um aspecto altamente de condório também, enfim. E que se não for debatido, democratizado, como a propensência desse processo todo, se perder, ter isso como uma coisa natural, positiva, assim, enfim, Eu acho que aí é no se situar, inclusive no debate dos alunos. Alguém levantou aí que informação, as crianças, os alunos têm, de monte, o papel da escola, eu acho, que se atualiza, que aumenta a importância do papel da escola do professor, um sujeito que ajuda a organizar, sistematizar esse conjunto de informações, né? Que não é só informação, é informação em conhecimento, né? Aí eu acho que, que a Bianca estava falando do exercício de produção de conhecimento, enfim, eu acho que esse processo ele levanta, e sucinta, e dá espaço, e potencializa uma série de debates próprios da nossa época histórica, da crise da escola, enfim, eu acho que é extremamente interessante isso. Aí eu acho que essa novidade da prefeitura, é esse aspecto do controle, né? Que o senhor Alonso estava comentando, que eu acho, assim, extremamente emblemático, né? Extremamente emblemático, e enfim, acho que é atual, a gente deveria ter uma discussão bem aprofundada. Só pra agregar um pouco a discussão, pensando aqui que esse debate é muito mais antigo do que a questão das tecnologias, o próprio campo de educação já debate isso, quer dizer, quando o Salomão traz a questão da pós-guerra, a defesa, o grupo que defendia que a plena liberdade já era capaz de... Qual é o modelo de educação que esse grupo, por exemplo, vai defender? Independente da tecnologia. Então, só no campo da educação, a educação, a gente vê, a panófica, a Foucault, né? Quer dizer, já está aí o debate do controle, independente da tecnologia. Então, acho que esse é o ponto da discussão. Que educação que a gente quer? E aí, isso desmembra, em como e quais tecnologias a gente vai utilizar nessa educação. Desculpa, não me chamou a outra página. A Dara. Eu concordo com você, que eu só tenho um medo, que a gente pesquisa aí na educação, é transformar a tecnologia, do jeito que ele estava falando, em algo que é muito positivo e muito bom, sem olhar o que está por trás. Porque qual é a nossa discussão? A gente tem um grupo de avaliação negociada lá na USP, de pesquisa, com o pessoal da Adriana Coutan, algumas escolas municipais e outras cidaduais. E, se não bastasse já todas as nossas questões para tentar construir um outro modelo de avaliação, que não seja essa que ranqueia, que diz que esse é melhor ou outro pior, mas uma avaliação que o professor seja autor da sua avaliação e a escola seja produtora da sua avaliação, inclusive autoavaliação, quando veio esse novo modelo, as professoras e gestoras falaram, e agora, fazemos o quê? Porque agora a gente não pode mais colocar o conteúdo que a gente acha que é para a nossa comunidade, aquilo que faz sentido para os nossos alunos, porque eu tenho que prestar conta dos conteúdos que já estão determinados pela secretaria, porque vão cair na prova. Então, é mais um problema, na verdade, dentre tantos outros que a gente já enfrentava, para tentar se desvencilhar desse sistema que cada dia mais aprisiona, na verdade, os professores e a gestão e os alunos. Então, a gente acaba ficando exatamente nesse movimento de agora, o que mais que vem? Que é um pouco essa a ideia, né? Porque a gente fica pensando como é que a gente rompe com isso, né? Porque a ideia do grupo é fazer uma contraproposta mesmo, é dizer que tem um outro modelo de avaliação que a gente acredita, que seja construído, que o professor é capaz de construir a sua avaliação, que não precisa vir uma avaliação externa para dizer o que o meu aluno sabe ou deixa de saber, e quem sabe isso sou eu como professor. Então, resgatar esse papel do professor e da escola. E é claro que eu acho que a tecnologia pode somar, mas hoje a gente precisa sempre ter o pé atrás, a verdade é essa. Quando vem a coisa, vamos olhar, a serviço de quem isso serve? E a serviço de quê? Porque, de fato, infelizmente, o que a gente tem visto, não só no sistema privado, que o Salomão já falou, que isso é muito mais perverso, porque o professor não é nem autor, mas o seu material, porque a postilha já chega pronta e aquele conteúdo é o que ele tem que dar, porque é o que vai cair na prova, que é o que o sistema comprou, que é pior ainda, mas está chegando também na rede pública, através de outros mecanismos que vêm para controlar essa educação, e exatamente, eu acho que o direito à educação, que nem o Salomão disse, ele já está prejudicado aí, porque eu não tenho a mesma liberdade nem como professor de escolher o projeto que eu quero construir. Como vá, assim, exceções, claro, o Amorim é uma exceção, porque rompeu com tudo há um tempo e vem bancando esse rompimento, mas a maioria das escolas não tem essa possibilidade. Então, a gente está hoje lutando contra uma questão muito maior, mesmo que aprisiona os professores e os alunos também. Obrigado. 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 Obrigado.